Comi alguns bagos, tá? De alguns bichinhos, né? Na grelha, ó, bom, ó, no limão, sal, um pouquinho de pimenta, ó. Tudo é bom. Paulo Rodrigues Farido, estava andando aqui no zoológico de Cascavel, aliás, um belo zoológico, de Cascavel. Aqui tem muito avestruz. Farido já comeu o bago de avestruz, abraço de Cascavel, Paraná. Maílis Verlang, também de Cascavel. Cascavel é Grêmio. Fábio Centenaro, sim, esse é gato. Matheus Lima, meu palpite, Flamengo 0, Grêmio 1, gol do Cristaldo. Emerson Pereira, Aracari, Araquari, não é Araquari, Farido. Araquari, 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 aprende, Araquari, Santa Catarina é Grêmio. Frederico Cruzeirense, juiz muito parcial. Luiz Flávio, vai apitar o Grêmio. Matheus Lima, Farido, tu viu a música do André Balada? Não. Fábio Centenaro, ladrão. Luiz da Costa, calma, Farido. Doni Menossi de Lima, Grêmio está querendo contatar o Pedro Raul. Esse cara só jogou no Goiás, só no Goiás mesmo. Por todos os outros clubes que ele passou, ele foi mal. Luiz da Costa, Farido ainda farta de nervos. Jonathan Kriskzum, Grêmio com 10, porque joga o JP. Gilberto Silva, calma, Farido, vamos ganhar deles com 12 em campo. Juan Fabrício, Pedro Raul, Vina e Guedes não vão jogar no Grêmio. Como é que é, Vina? Ronald tem sondagem do Bragantino, Grêmio está de olho em Vieto. Quem é Vieto, passarinho? É o Centroavante Árabe? O cara está dizendo que ele tem informação. Pedro Raul, Vina e Guedes não vão jogar no Grêmio. Ronald tem uma sondagem para ir para o Bragantino. E Grêmio está de olho em Vieto. Player 2, Luiz Flávio de Oliveira, está no site. Ah, que péssima notícia, eu vi, o passarinho viu aqui. Está no site da CBF, confirmado. Godinho Tricolor, tu é o melhor Farido, vamos atropelar o Flamengo. Matheus Lima, Farid, quando tiver Grenal no Couto Pereira, tu não vai? Vou. Windcat e o Cavani, o que aconteceu? Não, o Cavani é do Boca, né? Cavani é do Boca. Gunnar Mamon, Gemi. Farid, o Renato tem que entender que não temos um elenco forte o suficiente para bater de frente com o Flamengo. Não podemos abrir o jogo e partir com tudo para cima, não. Vai esperar o Flamengo e vai jogar por uma bola. Luciano Marques, com o Grêmio em Itajuipe, Bahia. Catiana Rosa da Silveira, Farid, passarinho. Ela mandou dois coraçõezinhos, passarinho. Jaime Carvalho, última. Praia, futebol e chopinho nos farão ganhar dos cariocas. Juan Fabrício, Kaique teve sondagem do Rio Ave, mas só a sondagem. Viu essa, moça? É. Sondagem do Rio Ave. O Juan é bem informado, hein? Matheus Lima e a...